Quando atravessei a Estrada Balbe e a Estrada Nova, essas ruas cheias de luxuosos edifícios e contemplei as maravilhas arquitetônicas que me rodeavam, quando vaguei ao entardecer entre a alegre multidão ao longo das frondosas alamedas de aqua verde ou entre as colunatas e terraços dos esplêndidos Jardins Dória, pensei que estando em Gênova era impossível a infelicidade. Poucos dias foram necessários para compreender meu erro. Não tinha um centavo e pela primeira vez em minha vida soube o que era a miséria. Jamais tinha sentido a necessidade do dinheiro e nunca me ocorrera pensar que fosse demasiadamente necessário. Desconhecia os meios de que a gente se vale para viver e quando me assaltou a imaginação, a ideia de meu desamparo, o efeito foi terrível. Vagava desesperado pelas ruas que não havia muito e me pareceram tão formosas quando o acaso guiou meus passos até a igreja de Anunciata. Um célebre pintor da época se achava naquele momento dirigindo a colocação de um dos seus quadros sobre o altar. O conhecimento que durante minha estada no convento tinha adquirido de sua arte me havia convertido num afeiçoado entusiasta. Aquele quadro me admirou ao primeiro olhar. Era o rosto de uma Madonna, porém tão inocente e tão adorável com aquela divina expressão de ternura maternal. Naquele momento só me recordei de minha arte. Cruzei as mãos e lancei uma exclamação de prazer. O pintor deu-se conta de minha emoção e sentiu-se bajulado e satisfeito. Sem dúvida meu aspecto lhe agradou, pois em seguida se aproximou de mim. Eu necessitava demasiado de um amigo para rechaçar a simpatia de um estranho e naquele homem havia algo tão benévolo e atraente que num momento ganhou minha confiança. Contei-lhe toda a minha história ocultando somente meu nome e o lugar de nascimento. Pareceu interessar-se muito. Convidou-me a ir à sua casa e desde então fui seu discípulo favorito. Pareceu-lhe advertir em mim extraordinárias aptidões para a arte e seus elogios despertaram meus desejos de me aperfeiçoar. Quão bem estive enquanto permaneci sob seu teto. Dentro de mim parecia ter nascido outro ser. Tudo que tinha de bom saiu à tona. Estava tão encerrado como num convento. Mas que diferença de prisão. Empregava o tempo a colher ideias elevadas, a meditar sobre todo o comovente e nobre da história, a estudar e esboçar todo o belo da natureza. Meus sonhos eram maiores que nunca. Considerava meu mestre como um gênio bom que me tinha aberto as portas de uma região encantada. O pintor não era de Gênova, porém tinham-no levado para aquela cidade as solicitações de vários aristocratas e residia nela desde muitos anos com o objetivo de concluir certas obras que tinha começadas. Achava-se com a saúde abalada e tinha que confiar os últimos toques de muitos de seus desenhos aos pincéis de seus alunos. A mim me considerava muito hábil para reproduzir o rosto humano, para me apoderar das expressões características e fixá-las vigorosamente na tela. Por isso, quando alguma graça ou beleza era diminuída num semblante, confiava-se ao meu pincel para retificação. Meu protetor gostava de fazer-me sobressair e, em parte, talvez por causa de minha atual destreza, em parte por causa de seus elogios, comecei a distinguir-me pela expressão dos rostos que pintava. Entre as várias obras que o artista empreendera, havia um quadro histórico para um dos palácios de Gênova, no qual deviam figurar os retratos de várias pessoas da família. Um deles me foi confiado. Era o de uma moçoila, que ainda estava sendo educada num colégio. Dele saiu para ser retratada. Via pela primeira vez num salão de um dos mais luxuosos edifícios da cidade. Estava ante uma janela que dava para a Bahia. Uma torrente de luz primaveril caía sobre ela, rodeando-a de um limbo de glória ao iluminar a rica sala carmezim. Tinha apenas dezesseis anos e era adorável. Tanta juventude e beleza conquistou-me. De boa vontade, me teria ajoelhado para adorá-la. Era como as mulheres que os poetas descrevem quando querem expressar o belo ideal que lhes acossa as imaginações. Permitiu-se-me bosquejar várias vezes seu rosto e, de propósito, prolonguei o estudo que estava me inquietando. Quanto mais a olhava, mais me enamorava dela. Em minha admiração, havia algo quase doloroso. Sua mãe me apreciava, pois minha juventude e meu entusiasmo pela arte haviam ganho seu afeto. Além disso, pareceu-me que em meu aspecto havia algo que lhe inspirava interesse e respeito. Aos meus olhos, minha amada se elevava até aparecer sobrenatural e preciosa demais para esta vida. Quando traçava sua imagem sobre a tela, cravando o olhar em suas feições, era como se bebesse delicioso veneno que me enlouquecia. Alternativamente, meu coração desfazia-se em ternura e se agitava no desespero. Tornei-me mais sensível que nunca. Em poucos dias, acabei meu trabalho. Bianca voltou para o colégio, mas sua imagem ficou indelevelmente estampada em minha alma. Vivia em meu pensamento e se converteu em meu ideal de beleza, influindo grandemente em meu pincel, pois me distingui por minha maestria em refletir a formosura feminina só porque multiplicava a imagem de Bianca. Acalmei e alimentei minha fantasia, fazendo figurar minha amada em todas as produções de meu mestre. Contemplei com delícia numa das capelas da Anunciata e ouvi a multidão ponderar a seráfica beleza de uma santa pintada por mim. Vi a gente inclinar-se com reverência ante o quadro, reverência dedicada, em realidade, a beleza de Bianca. Durante mais de um ano vivi nessa espécie de sonho, quase poderia dizer delírio. A figura que trazia gravada em minha imaginação continuou nela cada vez mais vigorosa. Sem dúvida, eu era um ser solitário e meditativo, muito dado ao sonho e apto para alimentar as ideias que se apoderavam de mim. Desta plácida melancolia me fez sair a morte de meu protetor. Não posso descrever o pesar que me causou essa desgraça. Senti-me muito só. Legou-me seus escassos bens, que não podiam deixar de ser poucos devido à liberalidade de seus sentimentos e ao seu custoso modo de viver. Ao morrer, me recomendou com o maior interesse a um conde que anos antes o havia protegido. Este aristocrata era um homem que passava esplendidamente, amava a arte e desejava fomentá-la, coisa que demonstrava sempre que podia. Pareceu-lhe ver em mim indícios de futura genialidade. Meu pincel atraíra a atenção do público, portanto, tomou-me sob seu amparo. Ao ver-me dominado pelo pesar e incapaz de trabalhar na casa de meu defunto amigo, convidou-me a passar uma temporada numa vila que possuía, junto ao mar, no pitoresco arredor de Sestre de Ponente. Ali encontrei o único filho do conde, Filippo. era quase de minha idade, de majestosa aparência e modos encantadores. Pareceu simpatizar muito comigo. Dei-me conta de que havia alguma afetação em suas amabilidades e um pouco de capricho em seu afeto para comigo, porém, eu não tinha a meu lado ninguém em que me apoiar e sempre tinha sido tratado com indiferença. O moço me considerava superior a ele e reconhecia-o tacitamente. Pelo nascimento eu me sentia seu igual e ele deu aos meus modos uma liberdade que produziu seu efeito. O capricho e a tirania que às vezes exercia sobre os outros nunca se manifestava comigo. Tornamos-nos íntimos. Sem embargo, eu amava solidão e desejava entregar-me aos meus pensamentos. A vila dominava ampla extensão do Mediterrâneo e a pitoresca costa de Ligúria. Alçava-se isolada em meio de belos jardins adornados artisticamente com estátuas e fontes e cruzados por alamedas de árvores e aprazíveis sendeiros. Ali se reunia quanto pode embalar os sentidos ou distrair agradavelmente a imaginação. Aliviado pela paz daquele retiro, a turbulência de meus pensamentos foi se apaziguando aos poucos. Não tinha estado muito tempo sob o teto do conde quando nossa solidão se viu animada pela presença de uma pequena. Era a filha de um parente pobre, falecido havia pouco e que havia posto sua herdeira sob a proteção do aristocrata. Eu tinha ouvido Filipe falar muito da beleza da jovem, porém minha imaginação estava cheia por um ideal de formosura que não podia admitir outro. Quando chegou a forasteira, achávamos-nos no salão. Estava vestida de luto e se apoiava no braço do conde. Ao descer sob o pórtico de mármore, admirei-me da elegância de sua figura e de seus movimentos e da graça com que usava o encantador véu que se usa em Gênova. Entraram. Fácil é imaginar minha surpresa ao ver Bianca diante de mim. Era ela, pálida pela dor, porém mais linda ainda que quando nos separamos. O tempo decorrido tinha desenvolvido seus encantos e a dor estendia sob seu rosto uma expressão de irresistível ternura. Ruborizou-se ao ver-me e leve tremor sacudiu-lhe o corpo. As lágrimas assomaram aos seus olhos, pois recordou a pessoa em cuja companhia estava acostumada a ver-me. Quanto a mim, não posso explicar quais foram meus sentimentos. Pouco a pouco fui vencendo a timidez que no outro tempo me tinha paralisado ante ela. A semelhança de nossa situação fez com que nos sentíssemos mais atraídos mutuamente. Ambos tínhamos perdido nosso melhor amigo na Terra. Ambos dependíamos da bondade dos demais. Quando cheguei a conhecê-la moralmente, vi que na realidade era tal como a havia suposto. sua ingenuidade, sua sensibilidade para tudo que era belo da natureza me fizeram recordar as emoções de quando me foragi no convento. Sua honradez ingênua me deleitava. Contemplava-a com idolatria como algo sobrenatural e o saber que me amava enlouquecia-me de prazer. Não posso recordar como descobri esta embriagadora verdade. Creio que foi pouco a pouco de modo quase imperceptível. Ambos nos achávamos na idade da ternura e do amor. Vivíamos em constante e mútuo contato, entregues à música, à pintura e à poesia. Ambos estávamos quase separados da sociedade em meio de formoso e romântico panorama. será de estranhar que nossos corações assim unidos se estreitassem um contra o outro? Fui feliz, enormemente feliz. Depressa comecei a compreender que até no amor mais afortunado há amargura. Mortificante preocupação se apoderou de meu coração. Andava pelo palácio como um culpado. parecia-me ter manchado a hospitalidade. Considerava-me como um ladrão. Não me atrevia a levantar a cabeça ante o conde. Acusava-me de perfidia para com ele. E pareceu-me notar que começava a desconfiar de mim e a desprezar-me. Sempre me tinha tratado condescendentemente e agora o notava frio e reservado. O mesmo aconteceu com Filipe. Ou pelo menos assim me pareceu. Música 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 Música